Em votação simbólica, o Plenário do Senado aprovou nesta quinta-feira a criação de um observatório para acompanhar os desdobramentos da CPI da Covid-19. Em uma tentativa de dar uma sobrevida à comissão que terminou nesta semana, a Frente Parlamentar será encabeçada pelo grupo majoritário que atuou na CPI. Entre os nomes estão Omar Aziz, Randolfe Rodrigues e Renan Calheiros. Ao justificar o pedido, Randolfe disse que o grupo será uma Frente Parlamentar, como tantas outras, e garantiu que a medida não acarretará custo nenhum para o Congresso Nacional. Dois minutos, Zé. É um dos subprodutos da CPI, uma tentativa de esticar uma plataforma de oposição. O presidente Jair Bolsonaro não tinha, até então, uma plataforma fixa de oposição, exatamente por falta de argumentos. O país estava andando, tem a pandemia e eles imaginaram, então, olha, está aí uma oportunidade. Os partidos tradicionais de oposição ficaram sem bandeira e ficaram na mão com aquela bandeira esfarrapada de o antibolsonarismo. Uma bandeira assim, sem proposta, sem futuro, sem projeção, não vai para a frente. E aí, essas pessoas, que nem são dos tradicionais partidos de oposição, entraram nesta onda de fustigar o governo através de uma CPI. Era uma proposta tão absurda, porque a pandemia não foi inventada pelo presidente Jair Bolsonaro, que os próprios líderes, eles se descuidaram. Primeiro, deixaram criar essa CPI no meio de uma pandemia. Não funcionava nada a não ser a comissão parlamentar. E depois, as indicações dos partidos políticos foram feitas de uma maneira rápida e sem a participação dos governistas. Aí houve aquele domínio da CPI. E agora, eles, o Renan Calheiros, o Omar Aziz, querem continuar com esse holofote, com essa possibilidade de continuar jogando nas costas do governo e do Brasil. Isso repercute muito lá fora, pior a imagem do Brasil, exatamente o que eles não investigaram. E por que esse observatório não vai atrás dos governadores e prefeitos, que roubam dinheiro público, e que a controladoria está mostrando aí nessas operações? É isso que eles têm que observar. E se eles estão observando, procurem observar melhor o que está acontecendo na recuperação econômica do país. Dois minutos, Ana. Nós fizemos a pergunta, né, quando o relatório foi entregue aí, e agora, o que será desses personagens toscos da CPI sem a CPI? O que eles vão inventar? Qual o pedestal aí? Qual o palanque que eles vão inventar? Porque eles precisam. A CPI virou aí a ferramenta da salvação da democracia. Outrora, a grande imprensa enaltecendo Renan Calheiros, Omar Aziz. Eles achando ótimo. E nós também, de uma certa forma, porque as máscaras foram todas para o chão. E aí está aí a resposta, né? Não conseguem viver sem a CPI. E não conseguem por quê? Porque eles não têm absolutamente nada para ser proposto para o progresso do país. Soluções. Eles não têm soluções. Eles não têm ideias. Eles não têm críticas pontuais, críticas construtivas. Eles não têm o mínimo necessário para o debate intelectualmente honesto. O que virou a CPI? Um palanque político, uma choradeira política ali para atacar inimigos políticos. E nós fizemos essa pergunta. E está aí a pergunta. A resposta, inclusive, veio mais rápido do que esperávamos. mas a CPI continua, vai dar uma esticadinha, nós também daremos aqui a nossa esticadinha na nossa CPI, da CPI. Não tem problema nenhum. Para fecharmos, Fioza, um minuto. É isso aí. É porque sem o Renan Calheiros, o conforto da imprensa fica sem manchete. É só isso. Então, vamos lá.